O tron solitário numa pedra no chão cantava uma triste balada Por que é que eu vivo nesta solidão nos morros do perto do nada? Minha gente se foi, se foi por inteiro Em mim ninguém há de pensar Sozinho fiquei, sou o derradeiro, entre o topo do vento e o mar Música Vocês acharam que era um vídeo do Ronald Kirmese, né? Pois achou errado! Não, pera, é um vídeo dobradinha, vai! Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar a nossa viagem poética por Arda, já peço que se inscreve no canal, já clica no sininho para ficar de olho nas notificações e também deixa o seu like. Eu pedi para o mestre Ronald Kirmese participar aqui desse vídeo para me fazer algumas leituras das poesias do livro que ele mesmo traduziu. Nós estamos falando aqui desse livrinho super bacana que é As Aventuras de Tom Bombadil. É um livro que tem muita história. Lá em 1931 o Tolkien escreveu os primeiros versos e ele foi publicado em 1934 na Oxford Magazine, que era uma revista ali, uma publicação do meio de Oxford que ficava ali entre os acadêmicos e tudo mais. De 1934, após a publicação na Oxford Magazine, o Tom Bombadil meio que sumiu da vida do Tolkien. O Tolkien fez outras coisas até que ele foi escrever os eventos de A Sociedade do Anel e ele colocou o Tom Bombadil de novo ali para dar um respiro na história e também colocar um certo mistério. Como muitos outros personagens de várias histórias do Tolkien, ele foi inspirado por um dos brinquedos dos filhos dele. Um deles tinha um boneco de madeira, meio Pinóquio assim, um boneco todo articulado de madeira, que era holandês e que tinha essa roupa do Tom Bombadil, a bota amarela, a jaqueta azul. E aí ele resolveu colocar esse personagem também no meio do Senhor dos Anéis ali na mitologia da Terra-média. Depois que o Senhor dos Anéis fez um sucesso, em 1961, alguns anos depois, a tia Jane, que ele gostava muito dessa tia Jane, perguntou se ele não poderia escrever outras aventuras para Tom Bombadil e colocar num livrinho pequeno de bolso para que ela pudesse carregar por aí. Ele ficou com aquilo na cabeça, escreveu alguns outros versos e remendou alguns outros poemas que ele já tinha pronto, até que em 1962 saiu As Aventuras de Tom Bombadil e outros versos do Livro Vermelho. Por isso que ele faz parte da mitologia da Terra-média, do Legendário. O nome do livro define exatamente o que ele é, porque são 16 poemas compilados, sendo que basicamente só dois são do Tom Bombadil mesmo. Ele aparece em mais um ou outro, mas somente dois. O resto são várias outras histórias. Que histórias essas? Histórias que foram escritas poeticamente, por poesia, por diversos hobbits, dentre eles Bilbo, Frodo, Sam e alguns outros. Inclusive tem até um aí que foi escrito por Gondor e aquela região ali. Talvez, quem sabe, um dos hobbits, porque a gente sabe que o Pippin vivia por Gondor aí. O que acontece é que algumas informações da Terra-média nós só encontramos neste livrinho. É muito doido. O nome dos Sete Rios de Gondor e muitas outras coisas que são ligadas à mitologia a gente só encontra nesse livrinho. É muito legal e pouca gente faz noção disso. O Sérgio já falou aqui daquela tartaruga gigante, do Fastitokalon, que é aquela ilha tartaruga. Nós temos menções às criaturas tumulares. Também temos muitas coisas sobre a Frutadouro, a filha do rio, a companheira do Tom Bombadil. E aí a gente vai juntando alguns pedaços aqui e já usamos eles em vários TTs. Basicamente é um livro de folclore hobbit. Não quer dizer que tudo ali é verdade dentro do Legendário, mas quer dizer que algum hobbit em algum momento pegou uma lenda e escreveu. O que daquilo ali é verdade ou não já é outra história. A versão que eu vou resenhar aqui é a versão expandida, a versão que saiu em 2014. Vocês lembram daquele casal Wayne D. Hammond e Christina Scholl? Pois bem, eles foram até os arquivos da Biblioteca Baudelian. Vocês lembram da Biblioteca Baudelian? Tem o TT que o Felipe Cruz fala tudinho sobre ela. Eles foram até lá, pegaram alguns manuscritos e com autorização do Christopher Tolkien fizeram uma versão expandida. Eles pegaram todos os poemas, pegaram as versões antigas e foram analisando passo a passo das mudanças e das escolhas do Tolkien. É sensacional. Mais da metade do livro basicamente é de adendos, prefácios, explicações e versões antigas dos poemas. Aqui nós temos uma série de links com O Senhor dos Anéis, em especial com O Senhor dos Anéis, mas também, inclusive, com o livro The Road Goes Ever On, que foi resenhado pela Mireille. Está aqui embaixo também a resenha. A versão do livro que nós tínhamos aqui no Brasil até então era a versão de 2008, pela Martins Fontes. E uma década depois, em 2018, nós tivemos essa versão expandida aqui. Esse formato é inspirado no formato gringo, que vem com esse boxzinho aqui, o Token Treasury. Esse box é super legal, tem um unboxing dele, vou colocar o link aqui embaixo, um unboxing bem antigo. Esse daqui vem com Ferreiro de Bosque Grande, Rover Andon, Mestre Gil de Han e as aventuras de Tom Bombadil. É muito bonitinho esse box aqui, e olha que legal, é uma graça. E essa versão aqui de 2018, ela é inspirada exatamente nessa daqui. O mesmo tamanho, o mesmo número de páginas, ficou bem legal. Porém, algumas ressalvas. Apesar dele ser capa dura, ele tem um papel do miolo muito ruim. É um papel bem poroso, ruimzinho mesmo. Então assim, ele não tem uma vida útil grande. Na guarda, a gente tem uma ilustração colorida, super legal, original, igualzinho, gringo. E aí, conforme você vai manuseando o livro, tem várias ilustrações da Pauline Baines. Vocês lembram dela? Que é a ilustradora predileta do Tolkien. Tem um TT recente, inclusive, da Pauline Baines. Tem uma, inclusive, que ele mostra aqui o velho Magote, que a gente vê na Sociedade do Anel. E ele fala, o Tom Bombadil fala, inclusive, que é amigo do Magote. E aqui a gente vê que não só o Tom Bombadil é amigo do Magote, como ele foi na casa do Magote, bebeu, comeu, dançou e depois foi embora. Tem uma ilustração muito legal que, inclusive, os cachorros estão dançando. Tem a menção dos cachorros no Senhor dos Anéis, né? Olha só que bacaninha. É bem bonita. As ilustrações são preto e branco, as do Miolo, são muito legais. A leitura é bem agradável. O que perde realmente é o papel. Uma pena. Tem uma foto aqui, que é uma foto famosa, mas pouca gente sabe que essa foto é o Tolkien, em Oxford, mais precisamente no Merton College, lendo as aventuras de Tom Bombadil. E eu achei que ficou muito legal essa foto aqui. A gente tem uns adendos aqui, que são bem interessantes. Olha só. Antes do prefácio, a gente tem aqui a foto do Tolkien. E ele está aqui, exatamente, lendo as aventuras de Tom Bombadil no Merton College. Bem legal, né? E uma outra coisa que eu acho bacana aqui, tem umas reproduções de páginas em élfico, onde o Tolkien escreveu parte das aventuras de Tom Bombadil. Olha só como ficou aqui. As aventuras de Tom Bombadil também em élfico. Esse livrinho é cheio de extras bacanas. Caligrafia. Em breve vamos falar da caligrafia do Tolkien, a ligação que o Tolkien tinha com os trabalhos caligráficos, desde as Tenguar e tantas outras. O Tolkien gostava muito de simular diversas escritas. Pois bem, a versão que nós temos no Brasil é essa daqui. Mesmo tamanho, número de páginas e conteúdo da gringa. A versão de 2008 era legal porque era bilíngue e essa não. O ideal seria unir as duas. A gente tem uma versão bilíngue e com todos esses extras. A tradução é do Ronald Kirmese. O mestre Ronald Kirmese explica, ele tem um prefácio que ele explica todo o processo dele de tradução, como que é a métrica, como que é a rima, a cadência, como que você deve ler. É super bacana. Inclusive vou colocar alguns exemplos dele lendo aqui. Na apresentação da tradução das Aventuras de Tom Bombadil, eu mostro um poema que é a Balada de Earendil. Um poema que é recitado por Bilbo lá em Valfenda. E eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona ritmo e rima. Primeiro em inglês, depois em português, para que vocês vejam que mais ou menos a gente consegue reproduzir uma coisa na outra língua. Em inglês, então, esse trecho fica assim. E em português fica assim. A cota de armas é cristal, bainha em calcedônia trança. Põe ao luar ponta de prata, marfim remata sua lança. Os dardos são de malaquita e estalatrite. Ele os toma, sai combatendo as libélulas que vivem belas lá sem doma. Esse foi só um trechinho, né? O Ronald Kirmitz está fazendo algumas leituras para a gente, mas em breve nós queremos publicar algumas em formato de audiodrama. Ele lendo, a gente coloca umas imagens. Vocês vão conferir em breve aqui várias leituras das Aventuras de Tom Bombadil. Algumas curiosidades dessa publicação que são super legais é que, no começo, no prefácio, a gente vê como o Tolkien basicamente não achava que fosse dar para fazer esse livro, porque ele fez um catadão de alguns poemas e ele estava em dúvida se eles fossem, primeiro, bons, e, segundo, como que ele ia fazer para eles serem coerentes com a mitologia. E aí ele veio com aquele velho esquema de que, ah não, isso aqui era parte do Livro Vermelho do Marco Ocidental, alguns Hobbits escreveram, por isso que existe uma diferença de tom, algumas coisas não são canônicas, outras são. Então ele foi dando aquele famoso migué do Livro Vermelho. Depois que você lê todo esse histórico, baseado em algumas cartas que tem no livro, mostrando a dificuldade com que o Tolkien acreditava que fosse para fazer esse livro, e você lê o prefácio verdadeiro de quem leu o livro lá em 1962, você vê como o Tolkien escreve de forma convincente que aqui é um compilado de coisas dos Hobbits, e ele dá várias explicações citando que, ah, tal poema está com uma sigla SG, então acredito que tenha sido feito pelo Samwise Gandhi. O outro está por Bilbo, mas me parece uma versão parecida com o que tem no Senhor dos Anéis, de Valfenda, que ele lê. Ele vai dando várias explicações, e essas explicações são muito convincentes. Quando você sabe que tudo isso é um migué, aquele que você viu nas cartas, é mais sensacional ainda, como o Tolkien consegue escrever e fazer essa coisa da subcriação do mundo secundário mesmo, de criar toda essa velha assimilhança. Vamos ficar com mais uma leitura do Mestre Ronald Quilmes, para a gente ter um gostinho de como seriam algumas declamações. Do poema Vida Errante das Aventuras de Tom Bombadil Havia um alegre passageiro, um mensageiro, um marinheiro Montou dourada gôndola compondo-a toda por inteiro Laranjas tem da proa a popa e boa sopa ao barco manda Perfumo com manjericão e cardamomo e lavanda Ventos chamou que vão a larga com sua carga a levá-lo Passando os dezessete rios que correm frios para atrasá-lo Já solitário ele atraca onde água fraca no cascalho O rio corrente de Ailin corre sem fim no seu trabalho. Chega de declamações porque nós teremos ainda muitas delas no futuro aqui do TT. Na conclusão desse TT, ficamos que o conteúdo desse livro está super legal, muito diferente daquela versão de 2008, recomendo que adquiram. Ele não tem aquela qualidade do miolo, mas ele é capa dura, está bonitinho, bem diagramado, tem todo o conteúdo que a gente quer da gringa. Por enquanto vale a pena, visto que As Aventuras de Tom Bombadil ainda vai demorar muito para ter uma edição nova pela nova editora, então podem comprar esse daqui. Inclusive tem o link do TT aqui embaixo. Acho que vocês vão se divertir com o bom humor do prefácio do Ronald Kermese, das coisas que o Tolkien escreve e que lhe mostra o antes e depois da publicação, e também com os comentários finais que ficaram bem legais. Ao contrário das publicações estrangeiras que colocam As Aventuras de Tom Bombadil junto desses outros três livros aqui, eu não acho que ele deveria ficar aqui nesse meio. Eu acho que ele deveria ter o tamanho convencional de um livro do Legendarium, porque tanto ele quanto a última canção de Bilbo encerram ali a Terceira Era da Terra-média. Nos recados finais eu quero fazer uma convocação. Se você manja de inglês, por favor, nós estamos precisando de gente para o nosso time de Legendários, porque nós queremos colocar mais legendas em inglês aqui no TT. Aqui embaixo tem um e-mail do Gustavo Fritzsen, o nosso gerente de legendas, e ele vai indicar para vocês como é que dá para fazer aí. Se você puder ajudar nisso, é muito bacana, porque o TT vai encontrando maiores espectadores ao redor do mundo. Também peço que você deixe seu like, se inscreve, clica no sininho para ficar de olho nas notificações, compre seus livros pela Amazon.com.br usando os links do TT. Você ajuda o canal sem custo adicional. Assine a Amazon Prime Video pelo link do TT aqui, e se quiser ajudar de forma mais efetiva, pode se tornar um padrinho ou uma madrinha do TT clicando no padrinho aqui embaixo. Para quem duvidou, está aqui o meu cachimbo. O cachimbo que eu fiz o unboxing recentemente já está no nosso cenário aqui, e ele vai ficar mudando conforme alguns dias aqui no meu cenário. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namári! Tchau!